Amados, nós estamos aqui agora com o cantor Paulo André, meu amigo, particular, e cantor Paulo André, servo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Padre Senhor, meu amigo, pastor Adão, como é que o senhor tá, como é que tá a igreja, como é que tá a pastora, como é que tá todo mundo por aí? Estamos aqui, muita beleza, cantor, muito obrigado por estar aqui conosco, obrigado por aceitar o nosso convite, né, e vim aqui participar com a gente desta nossa live, quero te agradecer, nós estamos agora aqui pelo canal TV Militantes, e estamos também simultâneo pelo canal Adão Santos Oficial, e também pelo Facebook, tudo simultâneo agora, falando pra todo mundo, de uma vez só. Agora eu vou ficar famoso, hein? Meu amigo, cantor Paulo André, rapaz, que bom ter você aqui conosco, né, não é muito fácil pra uma igreja levar Paulo André, por exemplo, não é tão fácil, porque é um dos cantores, dos maiores cantores que nós temos aí no meio gospel, né, imagina pra trazer numa live, não é muito fácil, tem que ter muita amizade mesmo, e eu quero glorificar a Deus pela nossa amizade, obrigado cantor por estar aqui conosco, tá, bem-vindo aqui em nosso meio, bem-vindo aqui a nossa live. Pastor Adão Santos, eu tenho a honra de dizer que sou seu amigo, que sou amigo da família, a nossa amizade, ela nasceu há muito tempo atrás, desde a época de Camboriú, e a gente fica feliz, porque em meio a tantos cantores, sempre que o senhor faz festa dos militantes, e outras cruzadas, o senhor lembra de nós, do nosso nome, então a gente fica muito grato, porque, na verdade, tem muitos cantores bons que cantam, que tem muitas músicas boas, e a gente, entre eles, estamos aí no meio dessa turma aí, fazendo barulho, e amigo do pastor Adão Santos, da pastora Guimara, e de toda a família. Eu me sinto honrado por isso, e já agradeço pelo convite. Amém, glória a Deus. Cantor Paulo André, antes da gente começar a louvar, eu quero já aqui pedir a todos vocês, que estão nos assistindo agora, aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, com o nome inscreva-se, eu queria pedir pra você se inscrever aqui agora, se inscreva, aqui do lado tem um sininho, clica no sininho, que é pra ativar as notificações, dê o seu like, e vão deixando o seu comentário também, que é muito importante pra fortalecer aqui o canal. Cantor Paulo André, pra quem quiser te agendar as igrejas, os pastores, que quiser te levar pra congresso, conferências, cruzadas, enfim, qual o contato, pra gente deixar aqui no rodapé do vídeo, qual o contato? Pastor Adão, tomara que seja hoje e logo, pra mim já viajar amanhã. A gente mora em Campinas, São Paulo, né? E o nosso contato é 011-983-4456... Vamos lá, deixei aqui mais com o passado, pra poder anotar aqui e botar aqui no rodapé do vídeo, vamos lá. BDD11... 11-9-8-3-4-4-8-3-4-4-5-6-23 5-6-2-3, cantor Paulo André. Ok, já vai, vamos colocar aqui agora no rodapé do vídeo, vai ficar passando aí. E, cantor, pra quem quiser te seguir nas redes sociais, no teu Instagram, Facebook, canal no YouTube, como é que faz? Eu tô precisando me seguir no Instagram e no Facebook. No meu Facebook é Cantor Paulo André, a página também é Cantor Paulo André, no Instagram também é Cantor Paulo André. Eu fico muito feliz, pastor Adão, porque da última vez que eu estive aí nos militantes, o senhor falou pra mim assim, amigo, pede um seguidor pra mim aí, a minha ajuda. E eu, na minha pequena, nos meus pequenos seguidores que eu tenho, eu consegui um pouco aí pro senhor também. Fiquei feliz. Verdade, verdade. Entrei no seu Instagram depois e vi lá que tinha aumentado um pouco. Verdade. Muito obrigado, Cantor. É isso que é ser amigo, né? A gente tem essa amizade, é um ajudando o outro, cooperando um com o outro, né? E eu fico feliz por isso. Cantor, vamos logo começar a mandar umas aí pra aquecer o pessoal? Vamos lá? Vamos cantar uma aqui que a gente gravou há muito tempo atrás e tem alguns irmãos que não conhecem, né? Tem umas antigas, tem umas novas também, mas essa daqui também dá boa. Papai amado, amante da minha alma, ele perdoa meus pecados, acalenta a tua alma, eu disse pai amado, o amante da minha alma, ele perdoa meus pecados. Hoje ele vai na tua casa, junto com o pastor Adão, você pode acreditar, estamos fazendo uma live, direto do Ceará. Um pregador abençoado, gente fina e importante, eu falo do pastor Adão. O pastor dos militantes É, pastor, o negócio tá ficando bom por aqui. Eita, glória a Deus. É bom, é bom. Que maravilha. Glória a Jesus. Glória a Deus. É bênção. Então, amados, olha só, o contato está aqui no... Você colocou aí, Nara? O contato está aqui no rodapé do vídeo, tá? Então, pastores, igreja do Brasil, fora do Brasil, você que quiser fazer congresso, né? Você que é líder de departamento, de mocidade, missões, líder de mulheres, de senhores, vai fazer um evento na sua igreja, na sua cidade? Então, você vai estar entrando em contato com o cantor Paulo André, tá bom? Tá aqui os contatos aqui no rodapé do vídeo. É um cantor amigo nosso, homem de Deus, né? E vale a pena levar na sua igreja, na sua cidade. Os cultos são bem afivados, são muito animados mesmo. Quando o cantor Paulo André está louvando, cantando, nesses cultos, nesses eventos. Então, vale a pena levar, viu? Contato é isso aí. Cantor, pode cantar um bocado aí. Arrocha aí, manda ver. Vamos lá? Vamos cantar um outro aqui, que eu sei que o senhor gosta desse aqui, ó. Mas cadê, mas cadê, mas cadê o rosto? Aonde o vaso tá? Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar, mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Aonde o vaso tá? Cadê, 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 cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar, um vaso que fala a verdade. Não arruma confusão, só fala o que Deus manda. Pra nossa edificação, a igreja me escuta, vai dar glória e já sabe poder. Se Jesus me mandar falar, eu falo, Deus tá procurando um vaso. E acabou de achar você, mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Aonde o vaso tá? Cadê, 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 cadê o vaso? Levanta que Deus quer falar. Nosso Jardão, essas são músicas que realmente a gente não tinha noção, quando começamos a escrever esses corinhos, do que poderia acontecer com esses corinhos, quando for gravado, como aconteceu. Então, a maioria das minhas músicas hoje que eu canto, para você ter uma ideia, elas foram feitas dentro de ônibus. Porque, na época, eu não andava de avião ainda, não era conhecido. Então pegava um ônibus, por exemplo, em Goiás Vinha para São Paulo e vinha escrevendo as músicas Pegava um ônibus no Pará Ia para Goiás e escrevia Então todas as músicas Ah, Paulo André hoje foi feita dentro de ônibus Dentro de van De barco Em terminal rodoviário Esperando alguém vir pegar a gente E assim aconteceu Aqui, por exemplo Quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida e ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida e ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço preso lá no calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá É, 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 é Eu tô falando é de Jesus Pai amado Traz amor e alegria Iê, é, 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 é Eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso O mais santo milagroso O filho da irmã Maria São músicos que não pode faltar nas igrejas É verdade Essa é muito boa Essa é muito boa Boa Aí tem uma outra, pastor Que aí no Ceará não tem Só tem aqui em São Paulo Essa daqui, ó Vamos lá Tenha dor Jesus Tenha dor Senhor Prepare e leve aquele crente falador Tenha dor Jesus Tenha dor Senhor Prepare e leve aquele crente falador Se o pastor corta o cabelo E anda bem arrumado Sapato cromo alemão E o seu terno importado Ele diz pra todo mundo O pastor é vaidoso Só quer andar arrumado Tenha dor Jesus Tenha dor Senhor Prepare e leve aquele crente falador Aí no Ceará não tem Só tem por lá Que benção Glória a Deus Maravilha Estamos aqui, irmãos, com o cantor Paulo André Louvando a Deus, cantando Junto conosco Engrandecendo o nome do Senhor Paulo, é Tu que diz aí Até quantas dá pra tu cantar aí, rapaz Vamos lá Tô aqui pra te ouvir Estamos aqui pra te escutar Na verdade, assim Pastor Adão São São 18 CDs agora Gravados, né Vou cantar todos Aí nós vamos amanhecer o dia, né O celular também não aguenta a bateria Mas dá pra resumir Como Como domingo Domingo foi dia dos pais Vamos mandar essa aqui, ó Lembro bem Dos meus tempos De criança Não me sai da lembrança Não sai De alguém Que sempre Me amou Com o brinho Me criou Esse alguém Era o meu querido pai Você ficou na memória Está gravado na história Hoje eu não te tenho mais Meu pai Você só Só deixou saudade Pelas ruas Da cidade Eu não te vejo mais Me lembro bem Estava na hora Na hora De meu pai chegar Cansado De trabalhar Em seu rosto Meu pai Trazia Tanto amor Carinho Tanta amizade A grande responsabilidade Com os filhos Que criou Meu pai Você ficou na memória Você ficou na memória Gravou Gravou na história Hoje eu não Não te tenho mais Meu pai Você só Só deixou saudade Pelas ruas Da cidade Saudade Eu não Te tenho Mais Saudade Do meu pai Você vai matar a cidade É verdade Muito boa isso aí Muito boa Glória a Deus Maravilha Cantou Nessa data Sim Não fosse só lembrado Na data Do dia dos pais Do dia da mãe O dia do amigo Seria bom As pessoas lembrarem Todos os dias Apertar a mão Dar um bom dia Dar um oi Toda a cama Hoje eu tenho Uma filha Valentina Ela vai fazer Três anos Mas está com dois Então a gente Aqui em casa Aprendeu o seguinte Levantou cedo Aí eu falo Pai Ela fala Oi pai Tudo bem Ela tudo bem Tranquilo Ela fala Tranquilo Está de boa Estou de boa Na paz Na paz Então isso é bom Esse relacionamento Porque cresce E toda hora Vai falar Como é que você está É até um código Pode criar um código Para saber se está bem Se não está É verdade É verdade É muito bom mesmo E seria muito importante Se todos se lembrassem Dos seus pais Todos os dias Não só naquele dia Segundo domingo de agosto Mas se fosse todos os dias Porque é muito importante É muito bom A gente ter o nosso pai Com a gente Eu tenho o meu pai Ainda vivo Glorifico a Deus Pela vida dele É servo de Deus Também Inclusive foi eu Que ganhei Para Jesus E batizei Ele nas águas E está servindo a Deus Também Mas Que bom né É verdade Então cantor Vamos Vamos lá Para deixar o senhor pregar aí Que eu vou ficar aqui Ouvindo o senhor pregar Eu já preguei Acabei de pregar agora Ah é? É Agora é só você Vamos cantar mais uma aqui Vou cantar uma Uma que eu cantei muito Em Campuriú Aliás Não canto Que eu não ia ainda Mas a gente fala Quando a gente se refere A Campuriú Porque na verdade Campuriú Ele 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 deixou uma marca Para muitos cantores Para muitos pregadores Formou É verdade Um título muito forte Por exemplo O senhor hoje Tem os militantes Inspirado no congresso De Campuriú Os gideões O senhor é um dos pregadores Hoje Nos gideões Uma pessoa muito Requisitada Admirada Respeitada Porque O senhor conseguiu Um espaço Nos gideões Então Não tem como Falar de gideões E não falar Do pastor Cizino Do pastor Joel E de tantos outros Que passaram por ali E que estão ali ainda São pessoas Que realmente Têm História Feita E trabalho Prestado Naquele lugar Mas eu me lembro Quando eu cheguei lá Em 99 Eu não tinha Essa daqui ainda Essa daqui vem depois O altar tá fumegando E está queimando meus pés Parece que eu estou no monte Que um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando E está queimando meus pés Parece que eu tô no monte Que um dia foi Moisés Tô protegido Tô cansado Tô no impeto Só não posso Ficar quieto Hoje aqui nesse lugar Tem muito fogo Muita glória Muito sombra Essa viva do altar Que ali invadiu meu coração Fica ligado Meu irmão Nesse mistério Hoje aqui O causa é sério O poder é um não Fica ligado Meu irmão Nesse mistério Hoje aqui O causa é sério O poder é um são O altar tá fumegando E está queimando Meus pés Parece que eu tô no monte Que um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando E está queimando Meus pés Parece que eu tô no monte Que um dia foi Moisés Eu já cantei Viajei o Brasil inteiro Maceió, Rio de Janeiro Você pode acreditar Eu já cantei No Rio Grande do Sul Meu colega Eu digo a tu Pra daqui Pra de lá Acredito Já cantei No Ceará Com meu amigo Pastão Que é pastoado Um santo Gente boa pra danar O altar tá fumegando E por aí O senhor gosta desse negócio Desse trocado, né, pastor? Oh, eu acho boa Eu gosto Eu gosto É muito bom E pra fazer isso aí, Paulo André Não é qualquer um, não, né? Tem que ter a mente bem ligeira Tem pessoas que É a mesma coisa, por exemplo O senhor Não é porque está no seu amigo Nem tá falando com o senhor Mas você tem um ouvido muito bom E pregar O pastor Adão O cara tem que ser Um bom teórico Um cara que lê muito Porque o senhor Decora muita coisa E não fala coisa com coisa, né? Você vai falando E eu já vi O senhor pregar E a pessoa acompanhar Lendo a Bíblia Falar assim Nossa, como é que ele sabe isso? Como é que... Então, assim A mesma coisa Eu não sei pregar nada Nada, nada Se botar pra pregar Você vai perder o culto Agora você vai lá assim Vamos rimar Ai, eu dou conta Que maravilha Nara? Sumiu a voz dele? Pastor, quero agradecer Por esse momento Estar aqui com o senhor Agradecer a TV Dos militantes Militantes Por ter convidado a gente O senhor sabe Que o senhor tem meu WhatsApp A hora que quiser falar comigo É só me chamar Uma pessoa maravilhosa Fala do senhor E de toda a família Por exemplo Eu queria aqui Agradecer o carinho Que aquele menino Que pega a gente No aeroporto Que eu esqueci o nome dele agora É o Eduardo Eduardo O Eduardo O Eduardo é uma pessoa Formidável Um cara fantástico Um servo É uma pessoa É uma pessoa que ele está ali Para te servir Então Deus abençoe o Eduardo A filha do Eduardo Ele sempre me pega no aeroporto Se eu falar Ele responde Se eu não falar Ele não responde É gente boa Demais Educadíssimo Prestativo Eu quero aqui Deixar a minha homenagem Abençoar a vida do Eduardo E de toda a família Do reverendo Adão Santos E se Deus não vier Ano que vem Nós estamos aí de novo Em janeiro Para cantar E comer aquele bode assado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então a música Que eu fiz Que está tocando Muito nas rádios Tem você O psico Alô É tão bonito Ouvir você Falar de amor A gente fala Tanto de amor Fala de ajudar De ajudar Mas quando chega na hora Não ajuda, né? Neste mundo Ninguém olha Para quem E quando olha Com certeza Quer saber Onde mora O que vale O que tem Uma verdade Mas de entender O amor de Deus É muito grande Ele me ama Mesmo sem eu merecer Passado Passado de ser pra cá E saímos Nas ruas Sempre tem A gente olha E finge Que não vê Mas se olharmos Com carinho Tem alguém É ser humano Igualzinho Eu e você O amor de Deus É muito grande Ele me olha Sem gasta E tem cor Pode ser branco Preto ou amarelo O amor de Deus É um mistério Que a nós se revelou Pode ser branco Preto ou amarelo O amor de Deus É um mistério Que a nós se revelou Que a nós se revelou Ei, você Pissio, alô É tão bonito Ouvir você Falar de amor Ei, você Pissio, vem cá Falar de amor É fácil O que o difícil É praticar Pra que a arrogância Se tudo vira pó Amar é bem melhor Amar é bem melhor Pra que a arrogância Se tudo vira pó Amar é bem melhor Amar é bem melhor Cantor Paulo André Muito obrigado Pela tua presença conosco Obrigado por participar Com a gente dessa live Que Deus possa estar abençoando a tua vida Abençoando você